Música 5h30 da tarde dessa quinta-feira e como foi prometido pelo secretário galego, pelo diretor de trânsito e segurança galego, a pista de Silvânia vai ser liberada, dá uma olhada, já está limpo, já foi lavado aqui, já tirou aquele monte de terra, aquela barreira que tinha aqui, o que nós podemos ver e conversarmos com o galego agora a pouco, a faixa central foi pintada de amarelo como você está vendo, amanhã e no mais tardar no sábado serão pintadas então as faixas brancas laterais, nós vamos mostrar aqui, Luiz faz favor, mostra aqui como o pessoal já está esperando, ninguém quer pegar a estrada de terra, uma fila que já está sendo formada aqui para poder ir para Silvânia por esse acesso, segundo as informações do próprio galego, aquele trecho logo depois de Silvânia até o limite de município entre Matão e Araraquara vai continuar sendo feito, mas agora no sistema de bandeirinha, então interdita um lado, para, você chega e espera até o outro lado liberar, é assim que funciona, dia 14 foi interditada a pista e hoje dia 1º de julho já vai estar sendo liberada dentro de mais alguns instantes, então você que está assistindo a gente aqui na TV Processo já sabe de novo em primeira mão que está liberada a pista para Silvânia, é a TV Processo mostrando para você tudo o que acontece na cidade. Silvânia